Putaria, criminosa, novinha, seguido, gosta Sarra, passa, joga Sarra, passa, joga Vai, sarra, passa, joga A chanta no部分, ela passa Passa, vai, sarra, passa, joga A chanta no部分, ela passa Passa, vai, sarra, passa Com elas é assim, é desse jeito que funciona Com elas é assim, é desse jeito que funciona É tapar na cara, é tapar na bunda Só botar da forte na buscopa do IDK É tapar na cara, é tapar na bunda Tão botar na fonte na visita dessa puta Tão botar na fonte na visita dessa puta Tão botar na fonte na visita dessa puta Esse é o DJ do IDK, o mulher olha esse bofeira DJ do IDK, o mulher quer travo Putaria criminosa, novinha seguido gosta Sarra, passa, joga, sarra, passa, joga, vai Sarra, passa, joga, a chota no meioca Ela passa, passa, oi? Nossa sarra, joga, vai Sarra, passa, joga, a chota no meioca Ela passa, passa, oi? Nossa sarra, joga, vai Sarra, passa, joga, a chota no meioca Ela passa, oi? Nossa sarra, joga Com elas é assim, é desse jeito que funciona Com elas é assim, é desse jeito que funciona É tapar na cara, é tapar na bunda Só botada forte na buceta dessa puta É tapar na cara, é nossa na bunda Toma na fonte na visita dessa puta Toma na fonte na visita dessa puta Toma na fonte na visita dessa puta Esse é o DJ do DK O mundo é hora de bofeira É de tranjetar O mulher que é trapo Um, 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 um Um, 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 um O que é isso?